Jogou no Botafogo, foi campeão mundial no Corinthians, mas foi no Flamengo que o William Arão colecionou títulos. No expresso da bola dessa semana, o atual meio campo e também zagueiro do Panathinaikos falou da carreira no Brasil e também a carreira dele na Europa e essa vida atual dele na Grécia que deve estar boa demais. O expresso da bola de hoje visita um jogador que já passou por vários clubes importantes, mas que marcou em especial a maior torcida do Brasil, hoje está aqui na Grécia. William Arão, como é que está? Fala, Descião. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado por nos receber aqui na sua bela casa aqui em Atenas. É um prazer, é um prazer, desde já. Eu que agradeço a escolha, falando com vocês aí, um programa que eu acompanho desde criança. Pô, que legal. Como é que é viver em Atenas? Como é que é viver na Grécia? Muito bom. Eu e minha família, a gente tem gostado muito. Aqui é muito parecido com o Brasil. O povo é muito parecido com o brasileiro também. Então, assim, a gente tem gostado muito. Nascido na capital paulista, William Souza Arão da Silva começou no futebol nas categorias de base do Grêmio Barueri. De lá foi para a base do São Paulo, onde se destacou e em 2010 foi jogar na Europa, no Espanhol de Barcelona. Ficou um ano por lá e voltou ao Brasil para jogar no Corinthians. No timão, esteve no elenco que levou quatro títulos, entre eles Libertadores e Mundial. Depois passou pela portuguesa paulista, chapecoense, atlético-goianiense e Botafogo. Em 2016, começou uma trajetória multicampeã pelo Flamengo, com destaque para as conquistas de duas Libertadores e dois brasileiros. Ficou por lá quase sete anos. Em 2022, foi para o Fenerbahçe da Turquia e, desde o ano passado, está jogando no Panathinaikos da Grécia. Vamos falar também sobre esses giros aí pelo mundo. Antes só, dá uma olhadinha aqui nessa sua área externa, que é muito gostosa, muito boa. O varal é igual o Brasil, né? O varal é igual o Brasil, né? A zumbra das crianças para secar. Churrasqueira, que não pode faltar. Improvisada, churrasqueira improvisada, que não pode faltar. Acha picanha aqui, você acha de tudo. Picanha, você tem mercado brasileiro aqui. Então, assim, a gente não sente falta de nada. E você, quando pede, pede em inglês ou já aprendeu a palavra em grego para pedir uma picanha para dizer? Não, não dá, não. Peço em inglês. Peço em inglês. Em grego é muito difícil, muito difícil. Algumas palavras calimeira, calispeira, algumas palavras de bom dia, boa tarde. Ô, William, podemos? Por favor. Opa, vamos nessa. Vamos lá, dá licença. Sejam bem-vindos. Que beleza. Bonito o ambiente, William. Bonito. Ah, é, tranquilo. Legal. Não é muito, não é muito grande, não é muito espaçoso, mas é o suficiente para nós. As casinhas. É. Você está com dois filhos? Eu tenho dois filhos. Minha filha Isabel tem cinco anos, vai fazer seis agora. E o Nathan tem quatro. Você é um paizão assim, William? Você... Olha, eu não gosto de falar de mim, né, mas eu me considero, assim, um bom pai. Eu me considero um pai presente. Eu sou um cara muito caseiro, muito tranquilo. Tudo que eu faço é pela minha família. Você teve um começo que não foi típico, assim. Você deu uma girada antes, até realmente se estabelecer no Botafogo. No Botafogo, foi um ponto... ...virada e eu tive uma conversa com o treinador Renan Simões que me ajudou muito. Até hoje, eu, meu pai, a gente fala com ele, manda mensagem, ele me manda mensagem. Eu sou muito grato a Renan Simões, muito grato. O primeiro treinador, na verdade, que me colocou para jogar de segundo volante, um pouco mais o mensagem. E daí eu comecei a fazer grandes jogos e fiz uma série B, um ano incrível. E, bom, atraiu o Flamengo, que aí ali... Ali você ganhou tudo, né? Isso, é, ali eu ganhei tudo ali com o Flamengo. Fique campeão! Fique campeão! Passei de tudo, passei de tudo também no Flamengo. Passei de tudo, é, do céu ao inferno. E sete anos também, né? Sete anos num time, num casamento, numa amizade. Você vai ter altos e baixos, você vai ter dias melhores, dias piores. Isso faz parte da vida. Jorge Jesus, que foi seu treinador, que deu, ganhou junto com você os títulos. Depois, inclusive, te levou embora, né? Sim. Te levou para a Turquia, né? Como que é essa relação? A gente viveu muita coisa junto. Então, a gente fala o mesmo idioma. Eu entendi ele muito bem a maneira dele jogar, o que ele pede, o que ele quer, o que ele espera de um jogador para a minha posição. Então, isso foi, a gente foi criando uma conexão ali muito grande, né? Eu sou muito grato a ele também e entendi com muita facilidade aquilo que ele quer. Me lembra aí três jogos, os mais marcantes para você nessa passagem pelo Flamengo. Eu diria que, obviamente, o primeiro jogo da final da Libertadores, né? Do contra o River. Falava assim, tá, vai fazer o gol. Uma hora a gente vai fazer o gol. Mas não desse jeito, não daquele jeito. Não precisa de tanta emoção, né? Não precisa de tanta emoção, né? Mas foi legal. Entrou para a história, né? Aquela emoção, do jeito que foi. Muita gente, pô, desmaiando. Ninguém viu o segundo gol. Eu também chorando. Todo mundo chorando. Ninguém acreditava. Que dia. Que dia. Uma data que entra para a história. Diego Ribas. Everton primeiro. Diego Alves. Outro jogo importante. Eu acho que foi as quartas de finais contra o Fluminense na Sul-Americana. Que eu fiz um gol de cabeça no 3x3 ali. O Maracanã foi abaixo. Eu acho que esse foi muito marcante também. Muito marcante. Mas para mim, marcou um 3x1. Contra o Grêmio. Porque tem uma história engraçada nisso, né? Que eu fiz um gol naquele jogo. Mas o meu filho tinha acabado de nascer. E minha esposa precisava sair do hospital. E eu falei para o Mício. Falei, pô, você viria a esposa sozinha. Porque eu já tinha minha filha. Eu posso dormir com ela? Ela está no hospital. Está tudo bem, não está? Então o que você vai fazer lá? Então o que você vai fazer lá? Depois do jogo, tu vê ela, pá. Eu fiquei com uma raiva. A minha esposa ficou com uma raiva. Depois a gente riu desse assunto, né? Depois, já, mas muito mais para frente. Seu filho nasceu ontem, é isso? Quinta-feira, Natão o nome dele. Aí depois do jogo, ele vem. Ele vinha de risadinha, ele é. Aí ele me abraçou assim. Está zangado? E ele falou assim, beleza, ele vai ficar bravo no lado pessoal. Mas no lado profissional, eu atingi aquilo. Então eu tirei o melhor dele. Ele jogou bem, fez um gol, a gente ganhou. Concluído, o objetivo concluído. Arão, gol! O William Arão para o Flamengo! Aí vocês foram junto para o Fenerbahçe, campeão também, Copa da Turquia. Campeão, Copa da Turquia. Campeão, Copa da Turquia. Muita diferença, morar lá, jogar lá. Muita diferença. Muita. Muita, né? Na Turquia, muita diferença. Foi um jogo muito, muito mais rápido, meio que desorganizado assim, em certos momentos. A tática deles era basicamente seis defendem e quatro atacam. Todos os jogos deles, a maioria dos jogos deles eram quatro a três. Eles ganhavam cinco a quatro. É quatro a dois. Eu levantei minha taça, fui campeão. Todos os times que até hoje é na Caírica, eu fiquei mais de um ano e fui campeão. E agora eu queria que você me falasse um pouquinho sobre Panathinaikos, sobre o futebol grego, mas apresentando para a gente mais um ambiente da casa. Mais um ambiente da casa. Vamos lá, vamos lá. A gente tem alguns jogos bem difíceis, alguns outros times que não são tão bons, mas os clássicos aqui são difíceis, são jogos competitivos e fortes. Eu acho que na Turquia você tem um poder aquisitivo maior, o país é maior, então eles conseguem contratar jogadores com mais nome, com mais qualidade. E investir mais, né? Mas aqui você tem bons times, bons jogadores também. Aqui você tá jogando de zagueiro também? É, de zagueiro também, né? Eu fui campeão com o Rogério, né? Brasileiro de zagueiro. Isso, o Rogério te inventou como um zagueiro, né? É, o Rogério que me inventou. E assim, muita coisa que eu tenho aqui, claro, que é do ensinamento do Rogério, porque eu joguei bastante com ele. E também do Vister, né? A ideia, as ideias. Então assim, eu jogo de volante um jogo, no outro eu jogo de zagueiro, para descansar o outro zagueiro. Passa pela sua cabeça, não é para agora não, mas voltar para o Brasil, voltar para o Flamengo, quem sabe? Sempre passa, né? Sempre passa, porque assim, é o nosso país, assim. Eu tinha o sonho de jogar aqui fora, jogar grandes torneios. Joguei já duas Europa League, cheguei nas oitavas. Quero jogar uma Champions. Então, quem sabe? Um dia, talvez, voltar, talvez não. A gente não sabe, futuro a Deus pertence. Isso aí, eu tenho certeza também que seus fãs, os torcedores brasileiros também estão muito felizes de te ver bem por aqui. Que isso, Dessão. Foi um prazer receber você aqui, meu amigo. Vamos nessa. Valeu, graças. Um abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.